E aí, eu sou o Stalin, sejam bem-vindos em mais um vídeo de hoje, estamos aqui com mais um episódio da série de Flash. Desde já, se você quer mais, não esquece de clicar no gostei, ativar os links, eu tô postando no vídeo todos os dias, meu queridão. E aproveita, se inscreve aí no canal que a gente tá batendo quase a meta de 40 mil inscritos. Gente, manda aí pra um amigo seu, pra qualquer pessoa que tá nessa quarentena aí, meu queridão, que não sai de casa. Manda aí pra ele assistir o canal, porque é uma meta que eu quero chegar logo assim, não esqueça. Bom, gente, no último episódio, se você não assistiu, conseguimos fazer uma coisa aí muito interessante, só que se você não assistiu, eu não vou falar aqui. Você vai ter que clicar no card e assistir, meu queridão, vai ter que assistir. E, gente, tô com o Pog aqui de volta. Pog, voltou, né, seu pilantrinha? Voltou, né? Gente, vocês já viram aí que a gente vai fazer o Kid Flash nesse episódio. E aí que tá, gente? Nesse episódio, eu quero saber quem que vai ser o Kid Flash. Porque hoje só tá eu e mais outra pessoa aqui, só que ele já é uma pessoa, ele é o Sisko, entendeu? Ele é o Vibro. Então, já comenta aí quem que eu vou dar armador pra quem, quem merece ser o Kid Flash, entendeu? Então, comenta aí. Comenta aí, o Kiki, o Kaique ou... só. Só, eu acho que só, né? Bom, vamos lá. Ô, cadê falando isso? Cadê o Vibro? Vibro! TGF Vibro! Cadê o... Oi, 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 oi. Eu tô bem longe. Quer vir aqui pra ver? Eu achei uma vila. Achou uma vila? Ô, louco, quero, quero. O que que tu vai fazer? Como que eu vou chegar aí? Ah, relaxa, relaxa. Pois tá bom, tá bom. Tá, eu já até sei o que ele vai fazer, gente. Vai, vai. Mostra logo esse portal aí, cara. Eu quero saber onde você tá. Que portal, Zé? Cadê você? Cadê você? Tá, Uny? Andou aqui. Relaxa. Fica aí onde você tá. Tá bom, tô aqui quieto, ó. Não vou se mexer, gente. Não vou se mexer. Vou esperar ele vir. Não se mexe, não se mexe. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, enquanto isso, gente, queria falar pra vocês. Olha isso. Olha onde ele apareceu aqui, ó. Tá aqui debaixo, gente. Olha isso. Olha aqui, ele tá debaixo da terra, cara. Que maluquice. Eu não consegui entrar porque ele tá debaixo da terra. Calma. Entra. Quebra a terra e entra. Calma aí, calma aí. Deixa eu entrar. Entra aí, foi. Cheguei. Caraca, olha que da hora, gente. Olha o poder dele, que zica. Não, não. Eu achei muito da hora. E o meu mouse tá um negócio estranho, sei lá. Essa vila tá meio alta, não sei dizer. Tijé, é muito bom o seu poder, Tijé. Mas chegou aqui numa vila, entendeu? Essa vila é do quê? É... Não sei. Ô, se eu não me engano, tem uma vila que ela tem o martelo do Thor, Tijé. Vamos ver se é essa daqui. É? Sério? Tô falando sério. Não tô brincando, não. Então bora na casa do ferreiro. Sim, sim. Essa vila? Essa vila que será? Não é. Ela é uma que tem uns livros. Ô, você sabe que eu não consigo manter por muito tempo aberto, né? Bora logo. Vai. Tá bom, tá bom. É, não é essa não, Tijé. Não é essa. Vamos voltar logo? Porque não é essa. Bora, voltei. Cheguei. Bom, chegamos aqui. E, Tijé, vamos ver o seguinte. Enquanto você tem essa patifiária aí de utilizar esse portalzinho aí do pano, tira esse portal aqui, por favor. Consegue tirar? Fechei. Fechou? Peraí, não tá aparecendo. Não. Calma. Não consigo quebrar o bloco. Não tá fechando porque tá bugado na terra, ó. Tá, gente. Esquece. Fechou, fechou, fechou. Fechou? Boa. Olha que da hora animaçãozinha dele fechando, gente. Então assiste lá que esse é spoiler do que a gente fez no último episódio. Mas vamos lá. Tijé, eu não sei pra quem que eu vou dar o nosso, meio que, armadura do Kit Flash. Pra isso eu consegui já a instruction tudo dele aqui. Fechou na minha cara, tio. Desculpa, vibro, Tijé. E o Tijé já deu o nome pro nosso macaco louco. O nosso gorila grod, né? Muito da hora mesmo, cara. Quero que todo mundo comente aí, hashtag macaco louco. Quem estiver comentando até aqui, eu vou dar coraçãozinho e você pode fazer uma pergunta que eu vou responder, tá bom? Se você comentar com essa hashtag, eu vou responder sua pergunta e vou dar coraçãozinho, tá bom? Vamos lá, Tijé. Vamos então fazer meio que armadura do Kit Flash. Bora, bora fazer. Let's go, let's go. E onde? Let's, bora. Onde a gente fez essas paradas? Ô, tô bugado, meu raio. Tá vendo aqui? Olha aqui. Olha isso. Onde? Olha aqui, meu raio. Meu raio tá bugado pra você. Cadê? Olha isso, tá vendo? Não tô vendo, não tá nem aparecendo o raio. Mas o raio, ele tá vindo lá de... Sei lá, ele tá bugadaço. Tá vindo de cá, ó. Parece que eu não paro de correr. Entendeu? Que estranho. Deixa eu tirar aqui a força de aceleração. Tirei, pronto. Mesmo assim, tá bugado. Tira a roupa. Ah, ué? É, tem alguma coisa estranha, Tijé. Eu tô achando que alguma coisa tá estranha. Sabe por quê? Geralmente quando... Será que? O quê? Mano, não sei. Eu tô com um pressentimento meio estranho. Eu também, eu também. Vamos fazer o seguinte. Sabe por quê? Sabe por quê? Oi. Tá, vamos dormir. Diga aí, diga aí, Tijé. Nada, eu tô dormindo agora. Olha aqui, cara. Mas então, Tijé, eu acho... Agora sim. Agora fala, fala. Então, eu acho... Você sabe, né, que ainda ele não voltou. Quem, o Zoom? Não, o Papa. Ah, é verdade. Oh, e também isso aqui pode ser um resquício de tempo, entendeu? Que pode tá meio que subando eu, entendeu? E eu posso... Caraca, tá muito estranho isso aqui. Tá vindo de lá, assim, um resquício. Que estranho. Tá bom, gente. Vamos lá, então, fazer a entornadura do Flash. Do Kid Flash. Que, se eu não me engano, o Kid Flash, ele é... Ele não é tão importante... Ele é importante. Eu não posso falar que ele não é importante, mas... Olha só o cara. Ele não chama tanta atenção igual o Zoom. Ô, Tijé. Pra o quê? O Flash é um vilão. Eu sei que ele é um vilão. É um super-herói. Mas, tipo... O Zoom e o Savitar me quer roubar a cena. O Kid Flash, ele é, tipo... Ah, tu sou inferior ao Flash. Ah, mas o... Mas, pera, pera. O Kid Flash veio do Savitar, de certa forma. Porque o Savitar que Deus poderiza é o Kid Flash. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Então, é basicamente isso. Mas, vamos lá, Tijé. Vamos, então, fazer aqui o nosso Instruction. Olha só. Já tem o Kid Flash. Só que, pra isso, gente, vamos ter que fazer aquele bendito papelzinho que a gente fez lá no começo da série. Lembra? Pra isso, eu vou precisar de Iron Plate e de Letter. Que são os nossos corinhos. E Iron Plate. Aproveitar que a gente tem muito Iron Plate. Vamos utilizar aqui bastante hoje, meu queridão. Tem bastante Iron aqui. E vamos lá. Vamos lá. Cadê a crafting table? Tá aqui. Boa. Vamos pegar... Utilizar o nosso Heimer. Lindo de bonito. E adicionar os 15 Iron Plate aqui. Acabou, meu Heimer. Já vamos fazer mais um. Que a gente tem Iron sobrando aqui pra gente fazer. Beleza? Vamos fazer mais Iron Plate. Beleza, tranquilo. Fizemos 30. Caraca, conseguimos fazer 30. Vamos fazer aqui um tanto... Bom, tá? Eu vou fazer metade de cada aqui. Vou fazer metade disso. A metade disso. E aí a gente pega e coloca metade dos nossos corantes. Ok? Fiz 16, cara. Fiz até bastante. Agora vamos precisar do vermelho. Deixa eu só confirmar. Porque se eu errar, gente, eu vou ter que começar a fazer tudo de novo. Agora é o vermelho. Deixa eu pegar aqui. Fazer também o vermelho. Que também é bem simples de se fazer. A gente coloca aqui os nossos corantes. E os Iron Plates. GG, meu queridão. Fiz 14 de cada. Vamos lá, então, fazer a botinha do Kid Flash. Do Kid Flash. Agora a gente tira aqui essa instrução que já foi. Vamos fazer o que agora aqui? A máscara do Kid Flash. E depois vem a calça do Kid Flash. E depois vem o peitoral do Kid Flash. Que tá faltando uma. Hum, a gente vai fazer... Vamos ter que fazer mais umazinha de... Como que eu posso dizer? De Iron Plate, cara. Porque acabou aqui. Deixa eu pegar aqui algumas baleirinhas. Vem cá. Vem cá. Estãozinho. Faz aqui. Tranquilo. Na velocidade da luz. Vamos fazer mais um Raymer. Vem cá. Cadê, cadê, cadê? E cadê o TG? TG? Você tá aí? TG? Rapaz, eu entrei... Eu entrei em um portal. Eu tô tentando voltar pra ir. Corre coisa, você pode dar barra aqui, ó. Porque eu sei que esse negócio é bem complicado, gente. Mas vamos lá. Cadê? Cadê o peitoral? Eu juro que eu tinha o peitoral. What? What? Cadê? Calma aí. Kid Flash. Aqui, Shestpiece. Shestpiece. É isso mesmo? É. Só que aí pra isso eu vou precisar fazer a papel que eu tinha esquecido, né? Ok. A gente já tá explorando ali o... O treco dele. E ele tá se perdendo em algumas dimensões. A gente já tá ouvindo ela pra não se perder uma dimensão e acabar crachando o mapa, entendeu? Voltou. E pode me chamar do quê? De Kid Flash. De Kid Flash. Olha só, gente. Conseguimos fazer mais uma armadura. Isso tá certo. Tá certo. Pronto. Olha, olha. Agora sim os raios estão combinando. Bom, gente. Eu não sei se o Kid Flash... Ah, o Kid... Quantos coloradinhos que tem? Deixa eu fazer o teste aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. É... Eu coloquei a bota do Alan. Calma, calma. Eu acho que o Kid Flash tem mais. Gente, deixa aí no comentário. Vocês que estão vendo aí. Fazendo a análise. Eu acho que o Barry tem mais do que o Kid Flash. Mas olha só. Ele não deixa de ser o velocista zica do Pantano. Olha. Que da hora. Olha só que zica, gente. Eu sou aqui. E eu tô pegando fogo. Por quê? Ah, é você que me deixou pegando fogo? Nossa, que susto, cara. Não! O Pog vai me atacar. Calma, calma. Vou matar o Pog. Calma, calma. Tadinho, tadinho. Calma, calma. Ele tá vindo. Deixa ele sentado. Pistolaço. Calma, Pog. Calma, Pog. Ó. É o mesmo poder. E tigela que tu fez, tigela. Tá vendo aquilo aí? Tá vendo ali, ó. Ali na frente. Olha esse otário. Tá vendo ali, ó. Então. Meu Deus! Agora que eu percebi. Ele... Hum, hum, hum. Que pilantra. O cara acaba tudo com a natureza. Olha só, gente. Eu achei a mesma coisa. Só que aí que tá, gente. Tem como a gente adicionar acelerador de Tachions. E, basicamente, ele ficar bem mais forte. Igual o Flash, né? E ele pode meio que ser um velocista pra me ajudar aqui, meu queridão. E sem contar com o design da roupa dele, é zica, meu queridão. Eu acho muito zica. Olha isso. Amarelinho e vermelho e tudo mais. Com raio amarelinho. É diferente a do Flash. Eu gostei, tá bom? Então, deixa. Comenta aí quem que pode ser o Flash. Porque eu quero saber quem que vai ser o meu parceiro aqui. Meu escudeiro pra me ajudar nas missões aqui. Além do TG. Tá bom? Mas olha só. Se você gostou desse episódio aqui de Flash, meu queridão. De Flash. Tem que fazer o bordão. Desculpa. Tem que fazer a vozinha. Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui. Tô aqui. Cadê você? Tá, 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 tá. Tá bom? Tá aí, tá aí. Cara pilantra. Cara pilantra. Desde já, gente. Não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho que eu tô postando todos os dias. E também passa no canal do TG. Que ele tá voltando a postar vídeo aí. Eu recomendo muito o canal dele, tá bom? Vai lá e dá uma passadinha. Comenta assim. Eu vim pelo estandozinho na cena da série do Flash. Tá bom? Mas isso aí vai partindo. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu. Falou. Fuiê. 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 Fuiê.